Aleluia, 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 aleluia Ó vim de libertar-nos, Senhor e nosso Deus Mostrai a vossa face e nós seremos salvos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Narrado a nós por São Mateus Glória a vossa, Senhor Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum Um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa Sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu Vou curá-lo O oficial disse Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Diz-se uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado E tenho soldados sob minhas ordens E digo a um, vai, e ele vai E a outro, vem, e ele vem E digo ao meu escravo, faz isto, e ele o faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado E disse aos que o seguiam Em verdade, em verdade vos digo Nunca encontrei em Israel Alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo Muitos virão do Oriente e do Ocidente E se sentarão à mesa do Reino dos Céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos aplaudir a palavra de Deus Podemos sentar, vamos cantar Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor E é isso que nós estamos cantando Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos À casa do Senhor É para lá que nós estamos Caminhando E certamente ontem Quando você Participou da missa Você ouviu E mais do que ouviu Você acolheu no coração A palavra de Deus E se lembra muito bem Que o Evangelho era de São Lucas E logo no início Do Evangelho de São Lucas Depois dele falar a respeito De todo o abalo Que vai acontecer No universo São Lucas diz Aliás Jesus disse E São Lucas Aqui relata Então Eles verão o Filho do Homem Vindo numa nuvem Com grande poder e glória E acrescenta Quando estas coisas Começarem a acontecer Levantai-vos E erguei a cabeça Porque a vossa libertação Se aproxima Porque daí estaremos indo Para a casa do Senhor Que é o nosso destino É o nosso ponto De chegada Você sabe muito bem Que a Bíblia nos fala De céus novos E de uma terra Nova Interessante também No dia de ontem No ofício de leituras Que nós padres Diáconos Religiosos Recitamos Durante o dia Há um texto De São Cirilo De Jerusalém Onde ele diz Que com a vinda Do Senhor Essa terra E esse universo Esse mundo Vai Consumar-se E consumar-se Quer dizer Chegar Ao seu fim Mas ele logo mostra Que não é um fim De destruição Esse mundo Vai consumar-se E vai Transformar-se Eu diria É como O ovo A clara E a gema Que se consumam Consome-se Completamente A clara E a gema Não é verdade? Mas quando Abre-se Aquela casca Que surpresa Nós já conhecemos Mas é uma surpresa O que é que vem De dentro Daquela casca De ovo? Um lindo pintinho E assim Com qualquer Ave Meus irmãos É como Esse universo Esse mundo Essa nossa terra Estivesse envolta Nesta casca De ovo O que está aí Dentro Está sendo Consumado Mas consumado Para criar Um mundo novo Como diz a palavra De Deus Céus novos E uma terra nova E quando Então se romper Esta casca Nós Veremos Este mundo Novo Nós estaremos Em céus novos E uma terra nova Mas nós Também novos Porque nós Também estamos Como que Envolvidos Numa casca De ovo E em nós Está se formando O homem novo A mulher A mulher nova Nós não percebemos Mas sabemos A galinha Que choca Os ovos Não percebe Mas instintivamente Ela sabe O que está acontecendo Ali Por isso Ela capricha Ela permanece Aqueles 21 dias Todos Como numa Quarentena Dando a sua vida Porque ela sabe Que ela nem vai Precisar Botar o bico Ali na casca De ovo Porque é interessante Não é a galinha Ela pode Depois ajudar Mas quem quebra A casca De dentro Para fora É o próprio Pintinho Ela sabe Meus irmãos Em nós Está se formando O homem novo A mulher nova E é preciso Que se forme E é preciso Que se forme Então aí A gente canta Desde agora Como pode Cantar O Pintinho Como pode Cantar a criança Dentro do ventre Da sua mãe Que alegria Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor E por que Que a bíblia Chama De céus Novos E uma Terra nova Pelo seguinte Assim como Lá no começo De tudo Naquilo que a bíblia Chama de O paraíso Terreal Por não haver Pecado ainda Graças a Deus Pelo fato Do homem Estar realizando Completamente A vontade De Deus Havia Uma intimidade Muito grande A ponto De a bíblia Chamar Claro É uma Maneira Simbólica É uma Maneira Comparativa De explicar Que todas As tardes Deus andava Com o homem Nos jardins Do paraíso E o homem Gozava Da amizade De Deus Passeando Com Deus Ali No paraíso Quer dizer Havia tanta Intimidade Tanta aproximação Com Deus Que É como se o homem Estivesse vendo Deus O tempo todo Ele dialogava Com Deus Sabendo Estava dialogando Com alguém Ele estava falando Mas também Estava Ouvindo De tal maneira Céus e terra E digo mais Humanidade Que naquele momento Era ainda Apenas Adão e Eva Estavam Tão Unidos Um ao outro Que isso Acontecia Quando Jesus Vier Quando Quebrar-se A casca Do ovo Nós teremos Céus novos E uma terra Nova Quer dizer Céus e terra Estarão Tão unidos Tão entrelaçados Entre si E nós teremos Tanta intimidade Com o Senhor Que Parecerá que nós Vemos o Senhor O tempo todo Tal a intimidade Que vamos ter Porque o pecado Não haverá mais Porque você sabe E foi leitura Da sexta-feira Que Um pouco antes De Jesus chegar Um anjo Vai acorrentar Satanás E os seus Anjos rebeldes Vai devolvê-los Ao abismo Está lá Em Apocalipse 20 Você ouviu aqui Na leitura Certamente O padre José Augusto Falou A esse respeito Ele vai ser lançado No abismo Que vai ser fechado Vai ser Selado Para que ele não Possa mais Nos tentar E porque Esse mundo novo Não vai ter pecado Tudo vai ser bem Claro que Eliminando o inimigo Deus vai ter que Eliminar também Todo o mal Da face da terra É por isso que Ninguém de nós Pode estar misturado No mal Porque o senhor Vai ter que intervir Ele vai ter que Limpar Purificar A face da terra De todo o mal Infelizmente Aqueles que não Aproveitaram O tempo da misericórdia Que nós estamos Vivendo Aqueles que resistiram Aqueles que Por mil Razões Acabaram Querendo Permanecer Veja Acabaram querendo Permanecer No mal No pecado Eles serão Eles serão Levados Junto com o mal Como as joias Preciosas Que estiverem No meio do lixo Serão Levados Quando nós Formos Obrigados A limpar E a retirar Todo o lixo De dentro Da nossa casa É por isso Também que o advento Tem esse aspecto É por isso Que os paramentos São roxos Porque é um tempo De penitência É um tempo De mudança De vida É um tempo De transformação Mas depois disso E aí está O mais glorioso Nós Estaremos Na casa Do Senhor Até o Apocalipse Diz Que o Senhor Estará no meio De nós Estará no meio De nós De que maneira Vai ser Tão sensível A presença Dele Que nós Teremos a impressão De estarmos Tocando No Senhor O tempo Todo Estaremos Na casa Do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos Para a casa Do Senhor É por isso Também Que São Lucas Diz Quando estas Coisas Começarem A acontecer Levantai-vos Nós não Podemos Ficar Caídos Nós não Podemos Ficar No chão Nós não Podemos Ficar No desânimo Não Mesmo Com doença Física Mesmo Com doença Psicológica Mesmo Que tenhamos Sido Atingidos Com doença Espiritual Nós precisamos Levantar-nos E aliás Temos o Senhor Para dar-nos As mãos Mesmo Que custe Porque as vezes A doença Será tal Que vai custar Mas tenhamos A certeza Se nós Apelarmos Se nós Invocarmos O Senhor É claro Que o Senhor Virá E se nós Fizermos A nossa parte Ele vai Nos levantar Então a ordem É esta Levantai-vos Erguei A cabeça Não é para ficar Com medo Falar E meditar Na vinda do Senhor E no final Dos tempos Não é para nos Colocar Com a cabeça Enterrada Na terra De medo Não Levantai-vos Erguei A vossa cabeça Porque a vossa Libertação Se aproxima Iremos E habitaremos Na casa Do Senhor Depois Nós teremos Apenas Céu Por que o Senhor Vai conceder Este tempo Isto aí está Também Em Apocalipse 20 Nós não somos Milenaristas Nós Interpretamos Corretamente Que a Bíblia Tem números Simbólicos Como 3 Como 7 Como 40 Como mil E mil Quer dizer Um tempo Longo Um tempo Difícil De se contar Começa a contar De 1 a mil Para você ver Provavelmente Você vai perder As contas O que a Bíblia Quer dizer É isso Será um tempo Tão longo Que vai ser difícil A gente Contar Em que nós Teremos Céus novos E uma terra nova Por que Meus irmãos Porque É preciso Que os céus Vejam Claro O Pai O Filho E o Espírito Santo Já sabem disso Mas os anjos Precisarão ver Porque eles não viram Ainda esta terra nova E principalmente Não viram Esta humanidade nova Não viram É preciso Que nós vejamos Porque muitas vezes Até nós Vem um desânimo Olhando para a situação Do mundo Especialmente Nesses dias Que nós estamos vivendo Desculpe Até dar a impressão De que Deus fracassou Que o plano de Jesus Fracassou Que a igreja fracassou Não, não fracassou Nós estamos em dores De parte A casca está Para ser rompida O mal ficou Tão ousado E justamente Porque o mal Foi tão ousado Ele cresceu Como joio Na hora que ele cresceu Como joio Daí ele pode ser arrancado Sem que o trigo Seja arrancado Você entendeu Porquê? Deus permitiu Que o joio Crescesse E até abafasse O trigo Porque daí O joio Vai ser evidente Como o mal Está sendo evidente Todo tipo de mal Hoje Hoje Não está mais Oculto Está evidente Então vai se poder Arrancar E o evangelho Diz Que os anjos Do senhor Virão É lá na parábola Do joio e do trigo E arrancarão O joio E diz arrancar O joio E o joio Será lançado Ao fogo Daí sim Poderá ser colhido E a Bíblia Mostra essa diferença Entre arrancar E colher Daí o trigo Vai ser Colhido E levado em feixes Para o celeiro Que alegria Quando me disseram Nós que estivemos Durante tanto tempo Debaixo Do joio Perseguidos Subjugados Debaixo do joio Quando o joio Desaparecer Porque foi arrancado E nós então Iremos Com feixes Porque não iremos Sozinhos Iremos com os nossos Iremos com as nossas Famílias Iremos com as nossas Comunidades Iremos com aqueles Junto aos quais Nós lutamos Iremos Para a casa do senhor Que alegria Que alegria E esta alegria Que o senhor Quer que nós Tenhamos Desde Agora Só que eu preciso Recordar Vai ser preciso Luta E só os lutadores É que haverão De vencer Aguenta firme Meu filho Aguenta firme Minha filha Não sei se vocês Se lembram de alguém Que diz muito isso Que faz tanto tempo Que não aparece Por aqui Mas aguenta 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 firme Porque A casca do ovo Vai se romper O joio Vai ser arrancado O trigo Vai ser recolhido De dentro Desta casca de ovo Vai surgir Um homem novo Uma mulher nova Que está Que se veste Com a roupa Que você está hoje Dá uma olhadinha Para a sua roupa Para o seu calçado É Esta pessoa Que vai surgir De dentro Da casca do ovo Achei interessante Está se vestindo Hoje Com a sua roupa Está se penteando Do seu jeito Ou está Despenteado Do seu jeito Que alegria Quando me disseram Vamos A casa Do senhor E aí Neste primeiro Dia útil Do advento O senhor Nos surpreende Com este evangelho Quando aquele Oficial romano Vai dizer A Jesus Senhor O meu servo Está de cama Lá em casa Sofrendo Terrivelmente Que o oficial romano Não iria Até Jesus Um povo subjugado Um povo escravo Por qualquer coisa E quando ele diz Que ele está sofrendo Terrivelmente Ele não estava dizendo Por dizer Se ele disse assim É porque era Assim mesmo E acrescenta Paralisado Com paralisia Jesus imediatamente Respondeu Vou curá-lo Vou curá-lo E Jesus Já se dispôs Só que daí É oficial Que intervém Senhor Eu não sou digno De que entres Em minha casa Diz-se porém Uma só palavra E o meu servo Ficará Curado E dá toda aquela Explicação Que nós vimos Do evangelho Porque eu sou oficial Eu dou ordens E todos os meus Subalternos Obedecem Jesus entendeu bem Ele não precisava Ir Era assim A fé Daquele oficial Se ele dizia Uma palavra E os subalternos Obedeciam Bastava para Jesus Dizer uma palavra E o seu servo Seria curado E como mostra o evangelho Realmente Ele se curou Mas o mais importante Jesus ficou Admirado Da fé Daquele homem E disse Em verdade Eu vos digo Nunca encontrei em Israel Alguém Que tivesse Tanta Fé Meus irmãos Das nossas Casas Nós temos Talvez Infelizmente Muitos Que estão Nesse estado Doentes Do corpo Mas pior Doentes Da alma Doentes Do espírito E paralisados E por isso Nem podem ir Até o senhor Nós aqui vamos Até o senhor Para dizer Senhor Há alguém E talvez haja Várias pessoas Na minha casa Senhor Nesta Situação E nós Ouviremos Do senhor Esta palavra Vou curá-lo Vou curá-los Só que nós Teremos que dizer Eu não sou digno E a minha casa Não é digna Mas dizem Uma palavra E aqueles Que na minha casa Precisam Ser curados Do corpo Mas principalmente Da alma E do espírito Serão Curados Esta é a palavra Do dia de hoje Desse primeiro Dia útil Do advento Ouse Nesta palavra A palavra Não é sua A palavra Não foi buscada Por nós A palavra É do senhor E a palavra É do evangelho De hoje Ouse Nesta palavra Talvez demore Porque depende Da liberdade Da pessoa Das pessoas Que não estão Querendo Aceitar Mas A ordem Do senhor É ordem Uma vez emitida Mesmo que demore Chegar A execução Ela será Executada Então Então Hoje Viva Esta palavra Repita Mil vezes Para o senhor Esta palavra Senhor Eu não sou digno De que venhas A minha casa Mas dizem Uma palavra E daí você cite Quem precisa Ser curado Mas pode ser Que dentro Da casca do ovo Que dentro Da sua casa Que dentro Desta roupa Que você está Vestindo Esteja a pessoa Que está Doente assim Do corpo Da alma Ou talvez Do espírito Então você Precisará dizer Mesmo como cidadão Senhor Eu não sou digno De que entres Na minha casa Ou como nós Dizemos na comunhão Como é que nós Dizemos na comunhão Senhor Eu não sou digno Na minha morada Mas dizei Uma palavra E eu serei Salvo Diga também Talvez Mil vezes Reze um rosário Como o rosário Das mil Ave Marias Repetindo isso Ou a primeira Forma Ou a segunda Forma Ou talvez As duas Formas Porque de qualquer Maneira É preciso Que antes Eu seja curado Para que então A cura De Jesus Chegue Até os meus Vamos dizer Como dizemos Na comunhão Já agora Diga comigo Senhor Eu não sou digno De que entreis Em minha morada Mas dizei Uma palavra E eu serei salvo Diga isso Com toda a fé Na hora da comunhão Mas diga isso Durante Todo o seu dia Se for preciso Durante todo o advento Se for preciso Durante todo esse ano De reinflama O espírito Mas que você vai ver O resultado Vai ver E um dia Que não está muito longe A casca do ovo Vai se romper E nós veremos Duas coisas O homem A mulher Novo Nova E nós veremos O mundo novo Que até agora Nem os anjos Nem nós E nem os infernos Viram Até os infernos Verão A vitória Do Senhor Nas criaturas novas E no mundo novo Que há de surgir Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém